Vila, fala de novo, fala de novo, fala de novo. Sobe uma escariol que ela faz. Aê, Vilade! Sabe tudo! Deixa sair, Vilade, deixa sair um pouquinho. Sabe tudo! Eu pensei que era um som de lá. Eu pensei que era um som de lá. Aê, Vilade! Vilade! Você que tá com o sapato na cara do Bush, Vilade? Olha o sapato. Aê! Aê, Vilade! Aê, Vilade! Aê, Vilade! Cadê a escariolpim? Sabe tudo! Isso! Aê! É tudo! Aê! 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 Obrigada.